Anda, lua, para de pensar Voar por todos os cantos do céu Olhar sem ver, falar sem dizer E ser somente agora O universo gira em mim, meu tempo é ilusão Tô de volta o que eu quis, só pra ser feliz Mudo regras e sinais, viro contra a mão O que fui, eu não sou mais, somos imaginação O que vem, se vai Nada é permanente nem igual E continua a mudar Quero ir além Ver o bem que está dentro do mal E aprender a aceitar O que vem, o que vai, o que fui e o que sou O que tem, o que não tem, o que a vida me negou Eu ando sem, eu ando ninguém E eu deixo as dúvidas soltas no ar Não sei dizer E nem quero saber Nem tento adivinhar Um mergulho em outro mar No fundo da questão Troco tudo de lugar Mudo de estação Eu nasci pra inventar Recriar do nada Aprender a caminhar Pela margem da estrada O que vem, se vai Nada é permanente nem igual E continua a mudar Quero ir além Ver o bem que está dentro do mal E aprender a aceitar O que vem, o que vai, o que vai, o que vem E o que vem e vai Gio que a vida traz Deuxo tudo passar Deuxo tudo existir Eu insisto em chegar E partir Quero filmar outro filme de mim Num roteiro sem fins O que vem se vai Nada é permanente nem igual E continua a mudar Quero ir além Ver o bem que está dentro do mal E aprender a aceitar O que vem, o que vai O que foi e o que vem O que vem e vai O que abuso e o que me deram O que vem, o que vai O que foi e o que não deram O que vem e vai O que sempre me negou O universo gira em mim Eu nasci pra ser feliz Tô de volta o que eu sempre quis Um mergulho em outro mar Troco tudo de lugar É criado nada, nada, nada O que vem e vai O que vem e vai